Música 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 Vem geral, vem geral aí, chuta os gordinhas, chuta os aburrote, o que vocês querem ver? SONQUER! Chuta os gordinhas, chuta os aburrote, o que vocês querem ver? SONQUER! Então para, cê é moleque, cê ajuda os gordinhas, nós te chuta que cê é gordinha é do rap. Não brinca, cê sabe mano, que cê não brinca, cê tá ligado mano, pra você quem manda é alguém. Eu tô parte a do rap, sola que trampolhão, é que eu tô cuidando do rap, porque eu sou o guardião. Sou guardião nesse espaço, sou guardião na galáxia. Então para meu mano, que você não é triste daireiro, cê é guardião, tá parecendo aqueles caseireiro. Não brinca comigo, que eu sou favela, enquanto isso é caseireiro e nós preso tipo mamela. Sai daí da fuma, fuma no strike, falar que é favela é muito mais que falar no mic. Cê sabe o rap, a quiver com virtude, o chique é falado, quer fazer longe, Então mostra nas atitudes. Então mostra nas atitudes, ó, 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 ó. Então para mano, que cê tá ligado, eu chego no improviso. Agora eu vou mostrar que cê é um menino, falou pra botar a atitude, cê é um menino. Cê fala daqui, mas você não cola na onde eu vi. É essa atitude que eu quero mudar o Brasil. Suas crianças que tá aqui na frente já conheciam o dia próprio trio. Cê sabe o que eu te falo, tá parecido, a gente é calabril. Nesses versos eu sigo que eu sou sombrio. Cê é sombrio não, peraí meu mano, que nessa batalha eu vim passar a visão. Essas crianças conhecem o que é cloniquil na rua. Pena que eles não conhecem a cultura, né, é a sua. Eles conhecem a cultura, que eles tá rolando aqui. Eles tá rolando aqui, menos quem é o DMC. Cê sabe que eu te falo, eu vou te explicar. Aprendizado, celebro pra casa, é derrota pra Maringá. O que é o DMC? Quem acha que o Black Stage foi mais criativo no terceiro round, faz barulho! Quem acha que o Black Stage foi mais criativo no terceiro round, faz barulho! Salvas e palmas do Black Stage, caçando em cima de uma fase, mano! Só batalha luta, mano! Aaaaaaah!